Esse é o vídeo mais importante sobre o caso do marido da Amanda Vanessa que colocou um amigo para morar dentro de casa. Lembrando, meus amigos, que a Amanda Vanessa está em coma, vigio e dentro da casa do Dobson também tem uma criança morando lá dentro. Mas esse vídeo aqui é o vídeo resposta a todas as dúvidas que foram levantadas com relação a esse assunto. Quem trouxe essa notícia foi o Israel Nascimento, do Fuxico Gospel, postou até um vídeo lá no app vermelho. E a primeira informação que eles trouxeram, gente, que o nome desse rapaz se chama Vaguinho e que é amigo do Dobson há muito tempo e é um profissional na área civil. É um praticamente faz tudo. Uma pessoa que trabalha com construção, que mexe com pintura, que mexe com gesso, com a parte elétrica. E segundo informações do Fuxico, que ele não confirmou por si só e disse que a fonte apresenta, que o Dobson tem em torno de 15 apartamentos e que o Vaguinho veio do Rio de Janeiro simplesmente para tomar conta dessas obras. E como eles são amigos, Dobson acabou cedendo a casa para que ele também viesse morar ali. Casa essa em que o Vaguinho acabou utilizando a sua rede social do TikTok para trazer muitas informações lá de dentro. Imagens, captura de tela, vídeos lá dentro mostrando realmente o interior da casa. E quem acompanha a gente sabe muito bem que existe um grande problema com relação ao Dobson e a família de Amanda Vanessa. Porque eles são praticamente impedidos pelo Dobson a estar visitando a Amanda Vanessa, que hoje se encontra em coma vigio depois que ela sofreu um acidente no dia 4 de janeiro do ano de 2021. A situação de saúde dela é complicada e a família não tem acesso e uma outra pessoa foi colocada lá dentro. Uma vez que essa pessoa não é nem da família, nem do lado da Amanda Vanessa, nem do lado do Dobson. E isso abriu precedente para inúmeras especulações aqui dentro da internet. E havia até comentários sobre, será realmente que o Dobson Santos e esse Vaguinho tem alguma relação homoafetiva? Bom, para responder isso gente, o Israel simplesmente afirmou que nem o Dobson, nem o Vaguinho tem histórico de uma relação homoafetiva. Então os dois de fato são realmente amigos e o Dobson é o patrão do Vaguinho. E já com relação ao Dobson estar no carro ouvindo pancadão e tomando cerveja, porque existem registros na internet sobre isso, Israel diz que Dobson nunca foi de frequentar cultos. Ele ia lá uma vez ou outra, mas depois que a Amanda Vanessa ficou doente, aí mesmo que ele passou a não ir para a igreja. Então não seria difícil encontrar Dobson bebendo e dirigindo carro ouvindo música. E a última e a cereja do bolo dessa situação gente, é que o Vaguinho decidiu voltar para o Rio de Janeiro, depois que todas essas informações caíram na internet. Mas Israel também falou que não se sabe se foi a Amanda do Dobson, ou se realmente o Vaguinho ficou constrangido por causa das informações e decidiu voltar para o celular. Não sei você, mas ainda assim eu fico muito triste com relação a família não poder ver ali a Amanda. Não sei você, mas ainda assim.